Agora temos um convidado que tem um olhar muito aguçado, é de suas dinâmicas sociais. Obrigada, Vasco, por cá vir e está aqui para partilhar um pouco dos seus conhecimentos com diferentes nichos de mercado, não é? Verdade, sim. Já venho a colaborar com a região da Madeira há cerca de 5 anos. Venho cá com regularidade, colaboro com várias entidades e estou cá esta semana para várias formações nesta área. No dia 25 vamos ter Facebook Marting para imobiliárias, depois vamos ter no dia 26 Marting Digital 360 e depois no dia 27 vamos ter redes sociais 360. O registro, por exemplo, do Facebook e do Instagram são diferentes. Tanto tecnicamente as possibilidades são diferentes, como a linguagem que vou utilizar, a forma como vou comunicar, os anúncios que vão fazer, serão diferentes. E é numa perspectiva, numa imersão neste digital num formato muito prático, orientado para resultados. Trabalhamos com grupos não muito grandes, precisamente para dar um acompanhamento às pessoas que estão na formação, para conseguirem ter resultados. Se quer saber mais por nós, pode consultar exatamente o seu site, vascomarques.com.